E aí meu povo, bem-vindo de volta a Final Fantasy VII Remake, aqui de cara para o Reator V. Esse aqui, viu aqui, tá esperando a gente lá embaixo. Pô, ele há muito tempo chegando no núcleo. Seferal, soldados, Mako, Shinra. Eu estou cansada disso. Eu estou cansada disso tudo! Ei, soldados! Tifa! Memórias, memórias, memórias. Sim Boom! Safe? Distância? What? No such thing. We get out the same way we got here. Let's double back. Elevador aqui... Bloqueado... What the? Where are you going? Weirdly perfect timing. Wait a minute. Is someone watching us? Greetings, my dear sewer rats. As architects of our populous engagement campaign, I, Heidegger, head of public security, bid you welcome. The chief warmonger. You should be flattered. Right now you command the undivided intentions of every soul in Midgard. Huh? What is this? Breaking news from Mako Reactor 5. Shinra has confirmed the reactor to be the target of the bomb threat issued by the terrorist group in Avalanche. Members of the group were observed entering the facility, and security is currently sweeping it for explosive devices. We now go live to the scene. I'm here in the Sector 5 Undercity. I'm here in the Sector 5 Undercity. I'm here in the Sector 5 Undercity. Having confirmed the terrorist target, the Shinra in OVT Operations Center has issued an evacuation advisory. Sir, residents are outraged that the tragedy of Mako Reactor 1 was only the first attack in a campaign of violence. President Shinra has issued a statement providing assurances that the terrorists will soon be brought to justice. And so, to a people beset by chaos and uncertainty, we will offer the finest comfort. Bread and service! The bread boy! I give you Senra's latest trial of technology! The airbuster, your executioner! Huh? Huh? Engineering on the line. Currently, the airbuster is only 60% operational. The estimates were optimistic. I'm on air! To the imbecile in charge down there! You are here by order to seize those intruders and bring them to me! I'm quietly announcing trouble! Shhhhhh! I'm quietly announcing trouble! I'm quietly announcing trouble! I'm quietly announcing trouble! You are the only one of the actions that I got there! And so, without a gun under the aim! No! What's that shit you're in front of a man in front of a man in front of a man? Shit! You're only 60%! You're also fully I have a slug. Série, seu poder está com medo! Apoio! O poder da segurança de todo o mundo! Apoio! 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 Eu não acredito. Eu não acredito. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu quero. Tirar a touca, deu fogo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu repeti. Subteu os insurgentes e trazê-los para o comandante. Agora! Agora! Você já ouviu, cara! Comprei os componentes para o Air Buster ASAP! É pronto, senhor. Componente para o V-8. Comprei, V-8. Intruder! Comprei! 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 Agora vamos ver onde esses bachos foram. Comprei! 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 Parece que alguns de seus componentes ainda estão em trânsito. Comprei! Vamos ver sobre isso! Poderíamos ter um pouco com a sua loadout. E nos dámos um objetivo? Comprei! 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 Vamos encontrar! Hum, não está no corpo não. Aqui é para soltar. Aí tem que ir lá para cima, bicho. Parece ruim. Estou bem seguro de que eu posso divertir esta unidade para disposição. M-unit, flaggedo para disposição. Serviu tudo bem. Então, agora está bem. Certo, vamos lá! Você acha que eles estão nos assistindo? Mesmo agora? Sim, provavelmente tem um vídeo vivo. Não há nada que nós podemos fazer sobre isso. Apenas um sorriso para as pessoas em casa. Eita, eu estou vendo ali dois. E agora você não está falando comigo! Ei, não diga! Vem para você, velho! Fale-se! Não parar agora! Ok, vamos lá! Fale-se! Não há surpresas! Componente de abrigo do B-7! Fale-se! Nós perdemos contato com o B-8! Encontre alguns homens para ver o que está acontecendo! Nós temos um escritório para manter! Ah! Intruders! Arrugam-os! Engenhe-os! Ainda não vi nada desse! Se segurando! Não me lembro! Não fiz um escritório pra ver o que está acontecendo! Não vai parar! Encontre alguns homens para vocês, velho! Não vai passar seu escritório! Fale-se! Você não está nessa pista! Acontece! Não! Não! Nunca! Não há escondas! Parece que há dois prazer em dia. Hã! Hã! Camehe-co com o T-7. Algumas cartas? Só o Warners. Duas escolhas. E apenas um cartão de uso. É por você, Cloud. Vamos ver se vai procurar... Só tem um. Matéria essa. Homem matéria e eletricidade. Cadê o outro console? Aqui, né? E tu vai ser o que? Consolos falam sobre grandes bombas. Você se acostumou? Nós chamamos eles BBs. Um é suficiente para te derrubar até a terra. Poderia derrubá-los e dê-los um pouco menos para nos levar. Faça a chamada. O que um corpo de programação AI faz? Increase o processo de poder dedicado à computação de funções motores. Faça o movimento real rápido. Um real rápido, gigante robô, hein? Isso não soa bom. De qualquer forma, devemos usar as opções cuidadosamente. Maior, seja sempre que ele desistiu. Lá, mas como você disse, Vai aparecer. Lá, então você tem que esperar o teu banco de 好 Olá. Para uma sala de salvação para o equipamento defectivo, eu acho. É assim. Você acha que essas caixas defectivas e corpos de programação podem ser válidos para garantir um pouco de detour? Talvez. Eu diria que vamos pegar. Se chegarmos tão longe... Ok, escutem-se, vocês. Tudo o que Shinra te disse é uma mentira. Marco é o sangue de nosso planeta. Esses bíblicos cobram-se. Vocês têm que se levantar. Barret, quem você está falando? As pessoas. Me colocam na televisão, eu vou cair um pouco de verdade. Um milagre diz que eles cortaram o som. Cuidado, Browners! É para você. Acho que é a minha turnê. Vá para você! Vá para você! Vá para você, amigo! Pronto, Gal. Você está lá. Eu tenho isso. Vamos fazer isso. Deixem-se. Para você. Vá para você. Hijo de! Fogo, é. Fogo. Aí, não pode morrer, hein. Parada aí, seu Hamilton. Não o." Carly, assista e saiba! O que é isso? 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 Ah, sim! Outro no fundo! Tanto é que eu posso voltar lá e desativar A velocidade do aerodestruidor A programação de AI ajuda a se mover mais rápido, certo? Divertido ou não A programação de FLAG para a disposição O Heidegger não vai gostar disso Certo Não morra então! Ah! 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 Pessoal de cacete! Findes alguma carta? Só uma. E nessa hora temos três escolhas. Acha sua escolha. M Limits. Bomba Shell de novo. Cadê o outro? É um, dois, tá aqui. Limits. Bomba Shell. É que nem aquele lá. Agora nesse M, sei lá da espada. Que diabos é isso? M Unite. Que 힘 Bogus. M Unite. Que há, novo. Beg Só que a minha poção está lá embaixo. Poção não, vida! Será que não tem um jeito de ser mais rápido não? Vitário, itens, poção, não pode. Vitário, itens, poção, não pode. Quase nada dele também. Então o life dele está lá em cima. E foi de ovina, isso, para lá. Ué, que lugar é aquilo ali? Consola bem aqui, eu indo para a luz. Eu vou te dizer o que, eu nunca nunca esperava para uma execução mais do que toda a vida. Você não diz. Nós vamos fazer mal de fãs de Shinra enquanto toda a cidade está assistindo. Hehehehe. Em tempos como esses, você tem que cantar. Oh, não. Se você está me perguntando para dançar, então não. Vamos lá, não se tente. Como é você, Cloud? Eu não danço. Eu não danço. Pega massa. Isso aqui é qual? Alvadora. Isso aqui eu não usei dela. Vamos ficar com isso aqui já, por enquanto. Depois eu vejo isso. Olha, vamos lá. Agora vamos. Vamos lá. Vamos ficar com aqui. Barish também... Ah, pronto. Esse aqui é carnoso. Ah, por que não posso? Não. Ah, um... Ah, tá certo. Um é pro espelho de aço, o outro é que é pra disparo. B-5, isso é engenheir. Vocês precisam pegar o pace. Nós estamos corrigindo perigosos por causa desses terroristas. Entendi. Eles estão aqui! Descubra eles! Não acredito que eles não conseguem. Eles estão bem. Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega-me! 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 Vamos ver o tipo de mistério. 4 consolas. E não tem suficiente cartas. Pega-me! Um corpo de programação AI. Podemos descartar isso ou algo mais? Ah! Intensifica o trabalho dele. Então... Tira bombas. Pega-me! Nós deveríamos divertir se você acha que isso irá melhorar nossas cidades. Pega-me! Pega-me! Seria tudo bem! Você acha que nós fizemos o suficiente para destruir o robô? Tudo o que podemos, pelo menos. Tudo bem, Kuro. A escala está feita. Tudo o que está faltando é o Heidegger nos mostrar. O que eu fiz? Está mancando. Estamos chegando no exército. Tifa. O detonador ainda está em frente. Nós devemos estar bem. Tudo bem. O momento que o garoto caiu, você escutou essa camada. Certo. Eu vou lá. Eu vou lá! O que é isso? 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 Não podemos dizer que não nos preparamos. Agora nós temos que fazer isso. Não tem tempo para voltar. Ah, ta certo. Bom, de qualquer jeito é isso meu povo, eu vou dando uma parada por aqui, a gente se vê em breve com mais Final Fantasy VII Remake. Tchau.